Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de dicas do Forza Tom, do Forza Horizon 3, né pessoal? E é isso aí, o Forza está comemorando o ano do Horizon 3 e pessoal, olha só quais são os desafios, né? Completar 3 jogos de recriação em um Mini para ganhar o John Cooper Works GP edição Horizon, né? Basicamente para ganhar outro Mini Cooper, né? Enfim, pessoal, olha só, quais são os jogos de recriação? Primeiramente você vai ter que escolher o veículo da marca Mini, Então é só você ir na concessionária, selecionar lá, visualizar tudo E aí você procura aí pela marca Mini, qualquer veículo desses aí da marca Mini você pode estar utilizando, tá? E aí você vai lá no passeio livre ou até mesmo personalizado, tá? Que você pode escolher, somente jogos, aí vai aparecer todos os jogos de recriação Ou você pode ir no passeio livre, tá? Filtrar pelos jogos de recriação e vai aparecer todos esses aí no mapa que tem, tá? A caveirinha, esses ícones laranja, tá? Com a caveirinha E aí você vai concluir esse desafio Complete uma corrida roda-roda no Quartz Regalha para receber 3 sorteios, tá? Me desculpem a pronúncia, não sei se está certo, mas é isso aí Complete uma corrida roda-roda Quais são essas corridas roda-roda? É simples, é só você encontrar um Dravator, tá? E na campanha com o Quartz Regalha, é claro, você tem que estar com esse veículo Que foi um veículo do Forza Tom, inclusive, tá? Eu já até mostrei aqui também como ganhar esse veículo Mas, se você não conseguiu pegá-lo, aí você talvez vai ter que comprá-lo no leilão Ou então você vai ficar sem esses 3 sorteios, né? Apesar de que não é tão necessário sem esses 3 sorteios Mas enfim, fazer o que, né? É só você pegar o veículo e desafiar esses Dravatos que ficam andando aí no mapa do Forza, tá? Sempre melhorando, consiga 3 estrelas em 3 radares de velocidade No Lamborghini Centenário para receber 120 mil de crédito e 80 mil de XP Simples, se você não tem a Lamborghini, pode comprar, tá? Visualizar tudo lá na concessionária E aí você vai lá na marca Lamborghini e vai estar lá a Centenário Acredito que custa entre 2 milhões e 700, por aí, tá? Num leilão, acho que está o mesmo preço, tá, pessoal? E aí é só você procurar os radares de velocidade, filtrar no mapa, tá? Que você vai pegar aí, bater a meta das 3 estrelas nos 3 radares E aí você consegue esse prêmio de desafio, tá? Puro Sangue, realize 20 habilidades de linha na agulha em uma Ferrari, né? Para receber 200 mil de crédito Acredito que a tradução ficou errada ali onde está escrito Bom, pessoal, é o seguinte Como é que você faz para conseguir essa linha na agulha, né? É muito simples, é só você passar entre dois veículos, tá? Lembrando que os dois têm que estar lado a lado Não pode ter um pouco, um mais à frente e outro atrás Tem que ser os dois lado a lado Você passa no meio desses veículos, tá? Utilizando uma Ferrari E aí você consegue concluir esse desafio aí E ganhar 200 mil em crédito Bom, tá aí Esse aí foi o Forzatom, né? De aniversário aí do Horizon 3, um ano, né? Bom, então é isso aí, pessoal Espero que essa dica tenha ajudado vocês Obrigado pela visualização E até meu próximo vídeo Tchau! Tchau! Tchau!